Leu Vigil Dornay assiste direita a atletas modalidade CILAT, que prepara a BASI Games e a Singapura, Fulang Nguyen e a Zinásio Dílica e XGMT. E a observação é que Leu Vigil Dornay, o subatleta CILAT tem que atudo no mundo, que a CILATMOS e a prestação 10, também tem que esforçar o treino macaz. Muretuan Hanoimba, CILATMOS, pela direita CILATMOS, se atudo prestação. Ele representa a nação, representa a timor, a nevehatura do bar, e treinando a FATIN, a vela meta, o ato de hoje, a física, a qualidade técnica, a mental pronta, a onoim, e tudo bem na área. E a FATINES, o treinador bendito da costa Xavier, explica prioridade para atletas e ramas técnicos na mentalidade. Presidente de Festil, Noé Gaspar, orgulho, também é tão férreo de toda a CILATMOS em Singapura, não será que os atletas não é preparados. Eu orgulho que a Federação Silatimor-Leste, também, já passaram a participar, agora, ainda tem confiança com o CDTL ou o SED para participar desse GEM. E a preparação começa a ser, agora, em Agosto, em Ancoto, quando a gente remata o campeonato nacional. Esse GEM agora, é um grande grande, o trabalho da CILATMOS em Holanda. Mas, eu que sou uma das atletas preparados para atletas. Eu aguardi, eu não sou uma das, mas, agora, eu sei uma das atletas não, eu sei uma das atletas que estou em Lima, eu sei um jogo. De ar, agora, eu fulano as atletas festas, se os jogadores, se eles falaram em Indonesia durante, de fulano ida, onde aumenta a ser minha experiência. Joane Vitoriano, Clementino Maia, Atora, Portagem.